Olá, nessa aula o nosso objetivo é usar os nossos conhecimentos de aritmética modular para resolver problema. Em particular, eu gostaria de resolver com vocês uma equação de ofantina, essa que está escrita aqui. A gente já resolveu diversas equações de ofantina, já estudamos isso em aulas anteriores, mas agora eu queria resolver uma equação de ofantina usando o que a gente sabe de aritmética modular. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é reescrever essa expressão, só que utilizando congruência. Mas, para isso, eu vou escolher a dedo o número que vai ser o nosso módulo. Então, eu vou reescrever isso aqui pensando em módulo 43. Então, veja só, fazendo isso aqui, módulo 43, perceba que 2 vezes 43 é 86. Isso quer dizer que, ao dividir 97 por 43, isso vai dar 2 como quociente, 86, e resto 11. Então, isso vai ficar 11x mais 43 dividido por 43, deixar resto 0. E isso fica congruente a 1. Por que eu escolhi o módulo 43? Eu disse que eu escolhi a dedo esse número, porque, ao escolher o módulo 43, eu consigo eliminar um pedaço da minha equação de ofantina. Observa que, agora, o y foi embora. A gente ficou com um problema reduzido, que é esse daqui. E que, na verdade, tem a ver com as aulas que você assistiu anteriormente, que fala de classe inversa. O nosso objetivo aqui, então, se reduziu a encontrar a classe inversa do 11, porque o produto está dando 1, então 1 tem que ser o inverso do outro. O nosso objetivo, então, é encontrar a classe inversa do 11, módulo 43. Bom, quando a gente vai procurar a classe inversa de um número, módulo N, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é, existe essa classe inversa? Numa aula anterior, a gente viu o critério para a gente saber se essa classe inversa existe ou não. O teorema que dizia que, se o MDC entre A e N é 1, então, A tem classe inversa módulo N. Na verdade, quando nós estudamos esse teorema, nós vimos que ele é ida e volta, mas eu vou usar ele só nesse sentido. Então, vamos pensar aqui. O nosso A é o 11. Está aqui. O nosso N é o 43. 11 e 43 são primos entre si. MDC de 11 e 43, de fato, é 1. Então, a minha conclusão é que o 11 tem classe inversa módulo 43. Isso é uma coisa que você precisa se acostumar a fazer. Toda vez que você tiver que procurar alguma coisa em matemática, primeiro você se pergunta se o que você vai procurar existe. Isso é uma coisa clássica em matemática. Então, foi por isso que, antes de procurar a classe inversa do 11, eu fui verificar se ela, de fato, existe, porque, senão, eu vou ficar procurando uma coisa que não existe. Então, aqui, a gente já garantiu que essa classe existe. A partir de agora, nós vamos procurar essa classe. Bom, para procurar a classe inversa do 11, módulo 43, eu fiz os produtos do 11 pelas classes existentes módulo 43. 11 vezes 0 deu 0, 11 vezes 1 deu 11, 11 vezes 2, 22, 11 vezes 3, 33. Quando eu fiz 11 vezes 4, deu 44. Só que 44 passou do 43. Então, 44 é congruente a 1, módulo 43. Então, não levei muito tempo na minha listinha para descobrir que o 4 é classe inversa do 11, porque o produto dos dois é congruente a 1, módulo 43. Então, vamos voltar para cá. Eu acabei de descobrir que o x que eu procurava aqui, a classe inversa do 11, módulo 43, esta classe inversa é congruente a 1, ou congruente a 4, foi o que a gente descobriu, módulo 43. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o x pode assumir qualquer valor que respeite esse formato aqui. Ou seja, um múltiplo de 43 mais 4. Não esquecendo que esse k é um número inteiro. Como o enunciado do meu problema pede uma solução, eu tenho uma infinidade. Mas como ele pede uma, eu vou pegar a solução mais fácil. A mais fácil é imaginar k igual a zero. Portanto, o x ficará igual a 4. Aí você vai substituir o 4 lá no seu problema original e vai descobrir, resolvendo a equação que vai aparecer para você, que o y é igual a menos 9. Então, essa é uma solução para essa equação de Ofantina. Bom, antes de encontrar a solução para a nossa equação de Ofantina, eu disse a você que uma coisa importante a ser perguntada é se existe a solução. Então, na verdade, eu perguntei, será que existe essa classe inversa? E a gente viu que, de fato, ela existe. depois a gente foi procurar essa classe inversa. Encontramos o 4. Mas uma outra coisa importante em matemática, além de procurar saber se existe resposta, é procurar saber se essa resposta é única. Então, nesse momento, eu quero levantar a seguinte questão. A gente encontrou uma solução. A classe 4 é a classe inversa do 11, módulo 43, porque esse produto é congruente a 1. A minha pergunta agora é, será que existe outra solução? Será que eu encontro outra classe que seja inversa do 11, módulo 43? Isso, no braço, é um tanto trabalhoso, porque, como eu estou trabalhando módulo 43, as classes vão de 0 a 42. Então, eu precisaria averiguar toda a continuidade disso que eu fiz até 11 vezes 42, para verificar aqui no meio do 5, da classe 5 até a classe 42, quais as outras classes que podem ser inversas com 11, módulo 43. Isso vai dar um baita de um trabalho. Para a nossa sorte, se você lembrar lá das tabelinhas que a gente montou de multiplicação, módulo 8, módulo 5, enfim, módulo 11, você vai perceber, você vai lembrar, se você não lembrar, volta lá na aula e olha, que naquelas tabelas de multiplicação, havia classes em que eu encontrava a classe inversa, para as quais eu encontrava a classe inversa, e outras classes, às vezes, eu não encontrava. E quando eu encontrava a classe inversa, eu encontrava sempre uma. Em cada uma daquelas linhas, eu só encontrava um resultado que dava produto igual a 1. na verdade, o que nos ajuda aqui, é saber que a classe inversa, quando existe, é única. Portanto, no momento em que eu acho o 4 como resposta, eu já sei que eu não preciso continuar testando, porque eu não vou encontrar uma outra classe que seja inversa com 11, porque ela já foi encontrada, e ela é única. O que a gente vai fazer agora é demonstrar a unicidade dessa classe inversa. Para provar a unicidade desse inverso, eu vou pressupor a existência de um número que tem inverso módulo N. Eu vou representar esse número pela letra A. Então, meu ponto de partida é esse aqui. Seja A, um número inversível módulo N. Bom, então, eu estou partindo da premissa de que esse inverso existe. Se esse inverso existe, eu vou representar esse inverso por a linha. um teorema que nós já demonstramos numa aula anterior me garante, na verdade, ele vale nas duas direções, mas eu vou usar ele numa direção só. Ele me garante que o MDC desse número com N é 1. Como eu quero mostrar a unicidade, a técnica que a gente costuma usar quando quer demonstrar a unicidade é a gente imaginar que existam dois, e a gente vai argumentando e no final a gente acaba mostrando que um é igual ao outro. Então, eu vou admitir que existam dois inversos que eu vou representar por A2' e A'. bom, e aí, como esse cara aqui, o A' é inverso de A, módulo N, eu posso escrever que A vezes A' é congruente a 1, módulo N. mas esse aqui também é inverso de A, módulo N. Então, eu posso escrever que A vezes A' é congruente a 1, módulo N. Essas duas expressões me levam a concluir que A' é congruente a A2' módulo N. Bom, nós vimos também numa aula anterior a lei do corte, que se o MDC entre A e N for 1, é possível fazer esse cancelamento. Isso só é possível se o MDC entre A e N for 1. Bom, como aqui está garantido que é, dada a existência, eu posso fazer o cancelamento e a gente conclui que A' é congruente a A' em duas linhas, módulo N. Isso não quer dizer que esses dois números sejam iguais, eles são apenas congruentes. Isso quer dizer que na divisão por N quem quer que eles sejam, eles deixarão exatamente o mesmo resto. E por deixarem o mesmo resto, eles estão na mesma classe. Portanto, eles não precisam ser iguais, mas eles estão na mesma classe e essa classe vai ser única. Bom, espero que você tenha gostado. Até a próxima!